Vamos voltar a falar sobre o auxílio emergencial e antecipação do VPC. Apesar de a grande maioria das pessoas já terem recebido tanto o auxílio quanto a antecipação, muitos ainda estão com o problema porque não recebem ou receberam o valor errado. Há um tempinho atrás eu passei aqui e ensinei a todos vocês a abrirem uma reclamação no Ministério Público Federal. Mas muita gente já está recebendo a devolutiva do Ministério Público dizendo que essa reclamação deve ser feita na Defensoria Pública da União. Então, vamos ao passo a passo da reclamação realizada na Defensoria Pública da União. Primeiro de tudo, vocês vão entrar no site da Defensoria Pública da União. É o www.dpu.def.br. Está aqui embaixo o endereço. Entrando no site, você vai clicar nas três barrinhas que tem na parte de cima do lado esquerdo do site. Vai abrir uma lista de serviços ali. Entre eles tem o Contatos. Você vai clicar aí em Contatos. Abrindo essa lista de estados, você vai procurar o seu estado. A Defensoria Pública da União é federal, mas o atendimento é separado por estado. Então, você vai clicar no seu estado. No nosso caso, clico no estado de São Paulo. A Defensoria Pública da União é federal, mas o atendimento é separado por estado. Aqui vai aparecer todas as informações a respeito do atendimento especificamente no seu estado. Inclusive, o telefone de atendimento. Muitos estados fazem atendimento via WhatsApp. Outros estados estão disponibilizando o e-mail. Eu vou falar para vocês o de São Paulo. Aqui em São Paulo, o telefone é 11, claro. 9-8-664-0724. Para o atendimento no estado de São Paulo e em outros estados também, mas aí varia de um para o outro, existe um formulário para ser preenchido com uma série de informações, informações pessoais, enfim. E entre essas informações, mais no finalzinho do formulário de São Paulo, cada estado tem a sua forma de atender, já existe ali um campo para você preencher o assunto a que se refere. Inclusive, se é referente ao BPC, se é referente ao auxílio emergencial e tudo mais. Então, você preenche todas essas informações, seleciona o assunto especificamente e envia. Em poucos dias, a Defensoria Pública da União, do seu estado, vai entrar em contato com você e eles têm resolvido muitos casos. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer todo esse procedimento de registro da reclamação, porque vai dar certo.